Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui no Aqueamento Salmar, em comemoração do Dia das Crianças, como vocês podem ver aqui, não tem pavimentação, a gente precisa aqui de infraestrutura para o nosso bairro de Rio Novo, o Aqueamento Salmar, no Rio Novo. Aqui é um bairro totalmente esquecido, a gente está precisando muito que a gestão pública olhe por esse lugar aqui, e, como vocês veem, as crianças estão brincando aqui, a gente não tem a quadra de esporte, a gente não tem o lazer para as crianças, na verdade. E a comunidade em si, pessoal, está cansada de paliativos, isso aqui é paliativo, passou a máquina aqui, tem alguns acessos aqui que a gente já consegue subir com o veículo, mas infelizmente falta o principal, certo? Essas crianças aqui, tanto as crianças como os pais, não têm uma qualidade de vida digna, aqui faltou uma quadra de esporte, vou pegar o gosto de meu amigo, aqui falta uma praça, certo? Essa comunidade em si, ela sofre em todos os aspectos, e a gente aproveita nesse dia 29, que estamos comemorando o Dia das Crianças, para fazer, para gritar no meio da sociedade, e para que o pessoal lá fora saiba qual é a maçanha de verdade. Lembrando, Rio Novo também é maçanha.